Maneiro aqui em cima Sansara Johnny Muito prazer Eu te vi naquela onda hoje Você foi muito bem Eu adoro o mar A força dele É, eu tive um gostinho disso hoje É, eu te vi se dando mal Ah, você viu? É Ótimo, perfeito Que maravilha A natureza sempre consegue fazer a gente se sentir pequeno Acho que eu devo minha vida ao Bolt Eu não acredito nisso Você acredita no que, então? Cada um escolhe um caminho Você é um agente do FBI Não o tempo todo Eu não acredito que eu tenho que fazer a gente se sentir pequeno Quem é você diz o que você deve encontrar? Eu acho isso aqui Aqui você deve estar quário Então, vocêあー, você pode ouvir Porque eu sou um pouco frio, mas eu não quero mais para você. O que significa Sansara? Andarilho. Um andarilho tem um caminho? Tem, claro. Mas você só encontra quando para de procurar. E como eu paro de procurar? Vamos curtir isso aqui, tá? Tá bom.